DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Cheguei no baile funk, avistei uma novinha Linda demais, ela desce, mas que delícia Baixinha maravilhosa, desse jeito tu me excita Com as mãos no joelhinho Jogando o bumbum pra cima Joga, joga, joga o bumbum pra cima Joga, joga, joga o bumbum pra cima Fazendo o aquecimento pra causar com as amigas Joga, joga, joga o bumbum pra cima Joga, joga, joga o bumbum pra cima Fazendo o aquecimento pra causar com as amigas Se já tava bom Olha essa menina Se já tava bom Olha essa novinha Rebolou, travou E jogou pra cima 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 Cheguei no baile funk Avistei uma novinha Linda demais Ela desce mais que delícia Baixinha maravilhosa Desse jeito tu me excita Com as mãos no joelhinho Jogando o bumbum pra cima Joga, joga Joga o bumbum pra cima Joga, joga Joga o bumbum pra cima Fazendo o aquecimento Pra causar com as amigas Joga, joga Joga o bumbum pra cima Joga, joga Joga o bumbum pra cima Fazendo o aquecimento Pra causar com as amigas Se já tava bom Olha essa menina Se já tava bom Olha essa novinha Rebolou, travou E jogou pra cima 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 Oi, oi Oi, oi Oi, oi Oi, oi Tchau, 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 tchau Obrigado.